Eu era muito pequena, na minha casa havia um ambiente muito cultural, meu pai era secretário da prefeitura, inclusive ele era secretário da câmara também, mas então eu ficava encantada e entrava, era um paraíso para mim, olhando aquelas revistas e aquilo parece que impregnou em mim a beleza da literatura. Então eu me sinto muito bem de ter me envolvido nesse caminho da literatura, começar tão cedo e caminhando, caminhando, chegar até hoje.